Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje você vai conhecer a minha versão de creme de milho. Esse é um acompanhamento que vai servir bem 3 a 4 pessoas. E se você achar pouco, é só você multiplicar a receita para o quanto precisar. Essa receita não vai farinha de trigo e nem amido de milho, levando poucos ingredientes. Lembrando que a lista dos ingredientes está aqui na descrição do vídeo. Venha aprender uma receita deliciosa e cheia de sabor. Para começar a receita, separe 3 colheres de sopa da lata do milho. E deixe reservado para acrescentar depois na panela na hora do cozimento. No liquidificador, acrescente o leite e o restante do milho que ficou na lata. Bata por aproximadamente 1 ou 2 minutos até obter um creme liso. Em uma panela e em fogo médio para baixo, derreta a manteiga ou margarina. E frite a cebola até que fique transparente. Isso deve levar em torno de 2 minutos. Acrescente o creme batido. E o milho reservado do começo da receita. Tempere com sal. Noz-boscada, que é opcional e eu acho que fica um sabor muito gostoso. E pimenta do reino, que também é opcional. Cozinhe por aproximadamente 5 a 7 minutos, mexendo sempre e bem. Cuidado para não se queimar quando o creme estiver borbulhando. Eu gosto de cozinhar sempre no fogo baixo, dentro desse tempo ou até chegar ao ponto do creme. E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.